Finalmente terminei esse remake do Dead Space, que já na sua versão original é um jogo de terror maravilhoso, e esse remake eleva o nível, trazendo algumas mecânicas novas, melhorias de qualidade de vida do jogo, e mantendo aquela assustadora ambientação do jogo, só que conseguindo fazê-la mais assustadora ainda. Entretanto, um jogo que está sendo vendido a full price, será que todas essas mudanças valem? A sua curiosidade, e o melhor, o seu din dinzinho gastado nesse Dead Space, é o melhor esperar uma promoção. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e vamos falar da nossa review de Dead Space. Se você está buscando boas promoções, temos aqui o Hype Games e o programa Hypad, onde temos as melhores seleções para vocês que seguem aqui o canal. Tem ali diversas promoções em gift cards de Xbox e de Playstation, e diversos descontos em jogos da Steam. Você pode pagar ali de diversas formas, como pix, boleto, cartão, parcelar, e etc. E qualquer dúvida, também você pode ir lá embaixo da página, que eles vão tirar a sua dúvida. Então, é isso. Acesse o Hype Games e é o primeiro link aí na descrição. Dead Space é um jogo futurístico, de terror meio cósmico, ficção científica, e é conhecido por ser um dos jogos mais ali tensos e assustadores de terror survival já criados. Sim, se você tem medo de jogos como Resident Evil, Dead Space é bem pior. Nós jogamos com o personagem Isaac Clarke, que vai até a nave de Shimura consertar uma pane, ele é um engengueiro. Porém, ao chegar lá, as coisas não estão muito alegres, meu amigo. Tem uns bichinhos ali, que dão uma leve perfurada ali, se você der mole e tal. Enfim, né? Não tá muito alegre a situação ali na nave. E o Isaac tem uma pessoa que ele gosta muito ali, que é sua namorada. Então, eles vão tentar escapar daquele local, ao mesmo tempo descobrindo o que tá acontecendo, até porque sua nave foi danificada, né? E como um bom terror, você não consegue sair facilmente, você tem que descobrir uma maneira de sair do negócio. Antes de eu falar das mudanças, eu preciso falar um pouquinho sobre Dead Space em si, pra quem nunca jogou, nunca ouviu falar, não ficar perdido quando eu falar de algumas mudanças que o jogo teve. Mas, basicamente, o Dead Space é um jogo semilinear, esse aqui, entretanto, muito menos linear, em que você explora a nave que está sendo atacada por criaturas parecem alienígenas ali, e você vai achando caminhos e metas, né? Basicamente, pra descobrir como sair dali. Uma coisa que o Dead Space faz é apresentar situações e emboscadas que deixam o jogador tenso e em alerta o tempo inteiro. E nisso aqui não é diferente, tá? Você vai ter aquele medo, aquela tensão, o tempo todo você tá tentando ligar aquele seu sentido aranha, morrendo de medo que você pode estar num inocente corredor iluminado, que o jogo dá uma maneira de te dar um susto e de forma até bem criativa. No jogo a gente possui diversos tipos de armas, armas que possuem um ataque normal e um ataque meio que secundário, dependendo da arma, como a primeira arma, por exemplo, você pode girar o tipo de mira dela, que serve pra você acertar os inimigos e desmembrá-los, que inclusive é a forma correta de derrotá-los. Outras, por exemplo, soltam uma granada, mas ela é uma metralhadora com um tiro normal, e por aí vai, além disso você tem upgrades e upgrades nos sets, que você pode fazer ali usando os nódulos que você vai pegando. Esses upgrades vão de aumentar dano, aumentar capacidade da arma, upgrades no set, por exemplo, você compra um set melhor e consequentemente você desbloqueia mais árvores de upgrade, você pode ter mais vida, oxigênio e etc. Então você tem a progressão e o personagem vai ficando mais poderoso. Além disso, você pode ir ali naquele centro, naquela lojinha e comprar munição, comprar ali medicamentos e etc. pra curar o seu personagem, mas óbvio que tudo é muito escasso. Mesmo jogando no modo normal, tem momentos que é bom você tentar dar uma gerenciada. Além disso, você tem ali a luva que controla mais ou menos a gravidade, então você pode atrair objetos até você, alguns objetos você pode lançar no inimigo, e também você pode usar ali pra deixar alguns inimigos lentos e resolver até alguns puzzles usando ali a lentidão, né? E isso tem carga, você precisa, tem um item pra recarregar e você tem pontos no jogo que você pode recarregar. Mas basicamente essa é a base do Dead Space, né? Você vai indo ali nos locais, recuperando ali energia, e aí você vai e faz um ponto, e aí tem inimigos, e você tá sempre com aquele medo, aquele brilhoco na mão, usando aquela fralda geriátrica maravilhosa, porque esse é o jogo perfeito pra fraldas geriátricas, tá? Mas agora vamos entrar nas mudanças do Dead Space, né? Já que eu dei uma base pra quem nunca jogou o jogo. O jogo mudou principalmente, óbvio, graficamente. E esse aqui é o ponto mais alto do jogo, porque se você for ver um lado a lado do Dead Space mais antigo, você vê que ele era muito mais claro, era muito mais fácil você enxergar tudo. E com esse novo sistema de iluminação do jogo, cara, deu uma atmosfera muito mais medonha. Se o Dead Space original era medonho, agora tá muito pior, porque tá muito mais escuro. A iluminação dá muito mais tensão, né? E você fica muito mais tenso jogando a bagaça. Então essa melhoria, pra mim, eu acho que foi o maior ponto à iluminação do jogo, que deu um novo ar de atmosfera de terror pro negócio. Ficou muito massa mesmo. E as emboscadas estão muito boas. Entretanto, eu joguei o Dead Space já faz um bom tempo. Eu não tenho certeza se eles mudaram encontros ou posições de inimigos. Lembrando, relembrando o começo, me parece que é tudo muito igual sim, tá? Mas, cara, se você foi igual eu, que jogou há anos atrás, você não vai lembrar a posição e as emboscadas quase nenhuma. Algumas, talvez. Você vai continuar sendo surpreendido, porque a sua memória já não vai lembrar a posição dos inimigos. Isso que é um maravilhoso. E ele continua fazendo isso maravilhosamente bem. Que é, tu tá andando, né? Concentrado no inimigo e você só vê ali na câmera, aparece um bracinho atrás de você, porque tem um outro inimigo atrás de você, porque o jogo criou uma emboscada. E você fica tenso, você começa a errar tiro, né? Você vai, corre. É maravilhoso isso. As situações que o jogo coloca pra te assustar, às vezes, quanto menos espera. Às vezes, você faz uma ação boba e abre uma porta, pan, aparece um bicho ali e te dá um baita de um susto. Mesmo indo mais pro final do jogo, você ainda é surpreendido, em alguns casos, você ainda tem alguns sustos. É que, geralmente, você vai manjando a estratégia do jogo, vai ficando mais tranquilo. O Dead Space ainda assim te dá boas surpresas na questão de terror, jump scares ali, que é algo que eu critiquei muito, né? No seu sucessor espiritual, sei lá, o Callisto Protocol, né? Que foi um dos mesmos criadores, que é que o jogo era muito óbvio. E isso é algo que o Dead Space fazia muito bom, que é tirar essa expectativa. Você falar, ah, eu vou abrir aqui, eu vou voltar, vai ter um inimigo nesse corredor. E às vezes, tu volta, não tem nada no Dead Space. Ele aparece, às vezes, em locais que você não tá nem sequer esperando. E o Callisto não fazia isso, né? Você pegava o item e voltava, era certeza que ia aparecer um inimigo. Ele não conseguia criar essas situações boas de surpresa e de emboscada que o Dead Space faz, né? Outra melhoria muito bem-vinda foi no Zero Gravidade. Existem momentos no jogo que você está em Zero Gravidade e no jogo antigo, né? Você precisava mirar e se lançar até um outro ponto onde o personagem andava. agora você tem uma livre levitação ali. Você pode voar, né, na Zero G de forma livre e isso dá formas melhores de você conseguir explorar e lidar com a situação em situações de Zero Gravidade. Óbvio que deixando muito mais realista do que você fazer isso daí no Dead Space original que você só pulava de um ponto pro outro. Outra coisa é que tem momentos que você não tem oxigênio e uma coisa que eu achei muito genial eu particularmente eu não lembro se tinha isso no Dead Space original mas quando você está em áreas que não tem oxigênio você não consegue usar a arma por exemplo que é a lança-chamas porque, né? Não tem oxigênio para ter combustão e eu achei um detalhe muito interessante eu não lembro se o original fazia isso se não fazia é um detalhe se fazia beleza pensaram muito bem já desde o original mas algumas mudanças no jogo é que a gente usava os nódulos para abrir algumas portas que davam acesso a mais itens e agora essas portas ficaram ali fechadas sobre níveis você conforme vai progredindo no jogo tem nível 1, nível 2 nível 3 conforme você vai avançar na história mesmo e isso desbloqueia algumas portas que lá no início você não vai conseguir acessar além de alguns bauzinhos ali etc que também estão bloqueados com níveis de segurança depois que você zera tem mais um nível de segurança ainda que você acessa mais algumas salas dando um fator replay bem interessante outra grande novidade são as side quests o que influencia bastante no backtracking por isso que eu falei que a linearidade não é mais tão forte quanto no primeiro o primeiro não tinha tanta linearidade mesmo mas esse aqui ficou mais ali ainda porque você faz mais backtracking porque agora você tem as missões secundárias você vai e volta e elas contam mais inclusive o jogo se aprofundou bem mais na história o próprio Isaac que não falava nada agora ele tem voz nesse jogo por exemplo então eles conseguiram dar uma profundidade maior e as side quests implementam mais essas profundidades na história de você voltar em alguns pontos e realizar algumas side missions ali para descobrir um pouco mais sobre a história do game algumas mudanças no cenário foram feitas mas ainda assim a nave possui basicamente o mesmo mapa pelo que eu me lembre e pelo que eu pesquisei também foram realmente pouquíssimas mudanças em questão de design e leve o design do game o que se você já está acostumado você vai saber de qual está teado a cada pontinho deste mapa para onde você vai os cenários foram totalmente recriados assim como o mapa eles foram recriados do zero e foram dados muito mais detalhes os mapas estão muito mais detalhados é a mesma área mas apresenta muito mais coisas e elementos que não existiam no primeiro jogo dando mais vida ali para Ishimura deixando a nave muito mais bonita e o som também está maravilhoso dando uma atenção absurda para o jogo muito melhor que o som original sem sombras de dúvidas mas eu sei que você está naquela dúvida beleza nunca joguei Dead Space e quero jogar já joguei Dead Space há muito tempo não lembro de nada quero jogar ou joguei Dead Space lembro muita coisa joguei diversas vezes gosto muito e quero jogar também obviamente e aí pego agora espero uma promoção e o que eu faço então o Dead Space está sendo vendido por 70 doletas o full price da nova geração e eu já cansei de falar que eu não concordei com esse preço no Demon's Souls que eu sou muito fã muito menos no The Last of Us Part 1 é óbvio que um remake que sim como eu falei tem algumas melhorias adições e mudanças ainda assim é o mesmo game mesmo personagens mesmo inimigos chefes áreas e por aí vai o que pra mim deveria ser motivo suficiente mesmo que eles recriaram os mapas do zero ainda eles tem a base do primeiro jogo eles não precisam pensar em puzzles não precisam pensar em level design não precisam pensar em história inimigos é um trabalho muito menor então eu acho muito injusto qualquer remake ser vendido por 70 dólares full price vai talvez dê pra forçar um pouquinho aqueles remakes reimaginados que o jogo não tem nada a ver com o jogo original só leva o nome do jogo original foi Final Fantasy talvez dê pra gente forçar um pouquinho e falar beleza nesses casos eu não acho tão assim não que vale a pena o jogo tem bastante conteúdo assim pra um jogo single player ele leva mais ou menos umas 12 horas pra você zerar ele tem conteúdo de New Game Plus onde você vai desbloquear mais coisas tem salas que você deixou de acessar 12 horas inclusive não foi fazendo todas as sidequests então tem muita sidequests que você pode ali voltar recomeçar o jogo desbloquear novas coisinhas então esse jogo se você for fazer tudão ele vai te dar dezenas de horas de diversão aí mas assim pelo preço eu esperaria uma promoçãozinha se eu aguentasse mas se você é aquele cara por exemplo nunca jogou Dead Space mano essa aqui é a versão que tu vai ter que jogar não joga a versão antiga pra poder sentir vontade de jogar essa espera pra jogar essa que eu acho que é muito melhor se você é aquele cara que jogou há muito tempo também não lembra quase nada não lembra muita coisa como foi até o meu caso também você vai ter quase uma experiência nova porque você não vai lembrar de surto alguns detalhes e tal e ainda vai ser uma ótima experiência entretanto se você é aquele cara que rejoguei o Dead Space pra me preparar pra esse aqui talvez possa desanimar um pouquinho no meu ponto de vista porque você acabou de jogar exatamente quase a mesma coisa tá então não sei eu acho que eu não pegaria o Dead Space agora se eu tivesse acabado de zerar também mas enfim a decisão como eu falo é sempre o dinheiro é seu a decisão é sua porém entretanto todavia eu acho que é um jogo muito bom Dead Space é um dos melhores jogos de terror que tem mas que não justifica por ser um remake esse full price dele talvez eu esperaria uma promo mas ainda assim é um jogo que vale muito a pena qualquer promoção que ele cair tiver como tu pegar se você gosta desse gênero cara maravilhoso como Dead Space se é o primeiro jogo é muito bom e é aquilo vai jogar com a sua fraldinha geriátrica que é a melhor forma de jogar isso aqui enfim meus queridos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijinho de abraço um beijo pro povos até a próxima e tchau